Em Paulistas, é terra da nossa Marcela aqui, né? Alguns pontos da cidade foram afetados pelas chuvas. Na MG117, estrada de acesso entre Paulistas e Coluna, um rio transbordou, passando sobre uma ponte de madeira que ficou com a estrutura comprometida, né? Ocasionando a interdição da via. Cadê a ponte? Ela estaria ali, né? Mesmo assim, pessoas ainda se arriscam, né? Passando pelo local, já que não tem outra forma de acessar o município. É, mas não é bom arriscar não, hein? Não é bom arriscar não. Já em outros pontos da zona rural, um buraco se abriu na estrada, ocasionando a interdição total da via. Precauções foram tomadas pelos moradores e os animais foram transferidos de um passo para o outro. É, tem que cuidar dos animais também, né? Nenhuma pessoa ficou ferida. É, Marcela, qual que é a novidade de Paulistas lá na região? Coluna! E hoje em dia ficou bom, né, rapaz? Todo mundo tem um smartphone, consegue fazer a imagem. Olha lá, a imprensa talvez não conseguiria chegar lá, a imprensa convencional. Quero agradecer aí, os internautas, viu? O povo que manda imagem para a gente aí, seguidores aqui da TV Leste, contatos, né, da nossa equipe aqui de retaguarda. É tudo imagem aí, imagem feita pelo... É, isso aí tá arriscando, né? Tá arriscando. Ah, meu carro é bom, não confio nisso não. Aí, a gente tá recebendo imagem de Paulistas, ó. Até mandar o Hector Nascimento chegar lá, vai demorar quatro dias pra ele ir lá, coitado. Hã? Obrigado, viu, gente, pelas imagens aí. Quero agradecer de coração aí, viu, todos os parceiros que nos enviam as imagens aqui.